Bom dia! Bom dia! Hoje é quarta e quinta-feira. A casa se encontra organizadinha. Joice tá passando o pano aqui na casa, ó. Tá vendo? Só um paninho mesmo, gente. Aí aqui eu vou limpar aqui essa baguncinha. Aí eu fui lá e mãe me chamou, né? Aí eu fui lá, gente. Quando a gente vem da casa da mãe, a gente sempre vem com sacola na mão, né, filha? Minha gente, olha o tamanho desse peixe aqui. Espera ainda. O tamanho desse peixe. Eu esqueci o nome, ela me falou o nome, mas eu esqueci. Aí, o que acontece? Tá congelado, ó. Aí ela vai vir tratar pra mim, porque eu não sei tratar peixe, filha. Tá? E vai partir os pedaços. Eu queria fazer num forno. Vou ver. Vou fazer pra ela de noite, tá? Porque tá congelado, não tem como fazer pra meio dia. Aí eu vou botar ali pra descongelar. Olha isso, gente. Olha o tamanho. Ó. Dois palmos de peixe. Não sei qual é o nome desse peixe. Vou perguntar a ela. Vocês sabem qual é? Ele é assim, ó. Laranjinha assim, tá vendo? Tá vendo? Aí eu vou fazer, gente. Aí tá... Tá bem pedradão, sabe? Vou botar pra descongelar. Vou terminar, lavar esse balde, que eu vou botar o teixe de molho. Gente, olha só. Aí eu vim passando ali, aí no lixo. Tinha isso aqui, ó. Esse vidrinho. E sempre quando eu passo no lixo e tem vidrinho assim, eu cato. Eu cato, minha gente. Eu trago. Porque eu gosto pra colocar óleo, colocar tempero. Aí ela me deu aqui batata doce, que eu vou lavar agora. É... Peraí, gente. Vou botar o peixe aqui nessa... Nessa tapão é grandona aqui. Vou botar ali fora. Olha, gente. O tamanho. Nossa. Bem grandão. Aí ela vai vir aqui, gente. Pra partir pra mim, tá? Carla, você não sabe partir o peixe, fia? Eu nunca parti peixe não, fia. Nunca parti. Ela vai vir pra partir. Olha só, gente. Botei meu tênis ontem pra lavar aqui. Pra mim hoje. Pra caminhada de noite. Ó. O que que tem mais aqui? Minha meia. Ei, gente. Bom dia, meu povo. Minha pova. Bom dia. Os meninos tão ali nas gritaria deles. Ó, ninguém pega essa meia não. Que essa meia é pra eu ir pra reclamar, hein? E aqui eu vou botar pão de chão pra lavar. Daqui a pouquinho. Aí aqui, ó. Vou fazer agora pra almoço. Batata. Vou fazer o meu tempero caseiro. Aqui tem macaxeira. Aí aqui tem alho e cebola, gente. Ela sempre faz isso. Se ela não dá pra mim, dá pra minha irmã. É assim, minha gente. Minha mãe. Ela chama a gente. Maiara, vem aqui em casa. Eu vou lá. Olha aí que benção. Olha o tamanho dessa cabeça de alho, meu povo. Olha isso. Coisa mais linda de se ver, minha gente. Bota a minha mão. E ó. Aí eu vou lavar aqui, minha gente. Vou botar o celular pra carregar. E já volto. Tá bom? Já volto com vocês. Eu vou fazer o almoço. Vou mostrar pra vocês o almoço da gente hoje. Tá? O peixe é pra de noite. Se não der tempo fazer o peixe nesse mesmo vlog, aí o peixe sai no próximo vlog. Ou nesse canal, ou no outro, minha gente. Carla, não faz isso comigo. Gente, é só você ir lá e se inscrever no outro canal. Que eu vou deixar aqui o link embaixo, aqui embaixo, pra você. Tá bom? Então, combinado. Vou dar uma geral aqui e vou botar só pra carregar. Aí eu volto com vocês. Os momentos difíceis da nossa vida são isso mesmo. E tal como são passageiros, não são eternos. Podemos até não estar conseguindo ver a luz ao fundo. Ou não conseguir ter a esperança em tempos melhores. Mas a verdade é que tudo passa. Por isso, não gaste energia se lamentando o tempo todo. Tudo cura. Tudo resolve. Basta cada tempo ao seu tempo. Quanto menos esperar, já passou. O Senhor nos dá força, né? Ele é o que dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, verso 29, diz, gente. Os dias em que vivemos não são fáceis e é impossível resistir muito tempo sem que o cansaço se apodere de nós. Mas não podemos, por razão nenhuma, se desesperar. Porque Deus tem o poder de nos dar aquilo que nos falta. Quando se sentir sem forças, lance sua carga sobre ele e ele verá como será amplamente recompensador por ter depositado sua confiança no Pai Todo-Poderoso. Gente, dia difícil é necessário para nos fazer mais fortes. Para nos dar mais sabedoria. Para nos fazer perseverar. Para aumentar nossa fé. Mas como eu falei no início, são passageiros, né? Não vai ficar. Ele vai passar. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Usei uma cabeça de alho, duas cebolas, porque era média, e um pimentão, gente. Nossa, eu sou apaixonada por esse temperinho, né, minha gente? Porque é tempero caseiro, natural, é muito difícil eu usar quinoa e sazão. Vocês não veem eu usando quinoa e sazão aqui, né? É mais fácil vocês verem. Ah, minha gente, ó, eu sei que vocês usam, né? Cada um tem o seu hábito aí na sua casa, mas eu não tenho esse hábito, gente, de fazer, sabe? Comida por sazão e que não. Eu compro, mas é difícil, tá bom? Também, gente, eu usei minha macaxeira e minha batata doce. Eu fiz ela no vapor, tá? No vapor, gente, porque assim os nutrientes, eles continuam, né, no alimento, sabe? Porque quando você faz na água, os nutrientes vão embora junto com aquela água. Então, assim, fica bem gostoso, gente, mas saudável. Gente, olha só. Coloquei aqui um pedacinho de frango. Na verdade, era uma coxa com sobrecoxa. Oi, meu amor. Que surpresa. Casquinha. Deixa eu ver. Nossa, gente, isso aqui é de infância, viu? Isso aqui é de infância. Deixa eu ver. Gente, quando eu estudava, há 20 anos atrás, uma senhorinha, eu acho que é a mesma senhorinha, não é? É uma que fica com carne... Uma magrinha morena. É. Há 20 anos atrás, gente, isso aqui, ela vendia. Era 25 centavos, parece. Agora é 25. Delícia. Obrigada, amor. Ai, ai. Voltei a infância agora, adolescência, quer dizer. Gente, aqui é uma coxa e sobrecoxa, que eu parti os pedaços assim, ó. E, pessoal, eu tô amando fazer frango ao molho. Primeiro, que eu sempre dou arroz com caldinho. Para as cachorras. Ah, Carla, mas tem tanta... Tanto temperar. E aqui só tem tempero natural, gente. Corante, pimenta-do-reino. E... Meu tempero caseiro, ó. Tá vendo? Que eu fiz de novo. Aqui dá dois, três dias. Só isso, Carla, some, gente. Porque eu cozinho demais aqui em casa. Todo dia eu cozinho. Então, eu uso, né? Eu não faço para não usar, gente. Eu faço para usar, entendeu? É isso. E segundo, gente. Esse... Esse... Esse colorau aqui, gente. Pensa no colorau gostoso. Olha só. Não quer mais não. Para comer. Gente, esse colorau. Ele é um colorau bem vermelhão. Né? E dá um sabor sem igual no frango, na costela. Vocês têm noção, gente. Eu não sabia trabalhar com ele. Mas agora, gente, eu aprendi. Agora eu aprendi como lidar com esse colorau, gente. Então, ele é uma delícia, tá? Aí primeiro eu fritei o meu tempero caseiro. Fritei bem fritadinho. Aí eu coloco o frango. Deixa eu dar uma dourada. Aí eu coloco o pimenta... Tá cheio d'água aqui. O corante. Pimenta do reino. Aí eu deixo dourar bem muito. Coloquei o sal. E agora eu coloco água até cobrir. Até cobrir, ó. Cobriu. Aí eu tampo, gente. Nossa, vocês não têm noção. O quanto fica gostoso, minha gente. Aqui arroz. Eu vou colocar mais um pouquinho de água. Gente, eu só faço minha batata assim, tá? Caiu um mosquito aqui. Misericórdia, Jeová! Sangue de Cristo tem poder, minha filha! Gente, ó. Aqui eu fiz macaxeira e a batata doce. Eu faço assim, pessoal. Porque assim fica no vapor e os nutrientes não vão embora. Eu sei que a maioria das pessoas fazem na panela de pressão ou na água normal, numa panela normal. Eu também fazia, né? Mas, gente, eu tô gostando mais de fazer aqui. Fica mais rápido no vapor. E os nutrientes não vão embora. Né? Então, é isso. Aí, gente, ó. Ali é a bacia que tava o frango. Vou dar uma limpezinha aqui. Já tá limpo. Só falta colocar tudo no seu dividido lugar, gente. E é isso, meu povo. Mário, essa roupa aqui no chão, seu Mário. Vem, já tá. Vem, vem, vem. Eu vou olhar aqui. Olha só, gente, ó. Rapidinho, ó. Ó. Ó, se abriu, gente. Ó isso. Ó. Rapidinho, ó. Claro que tem uns que demoram mais, né? As que ficam em cima. Olha, gente. Olha que delícia, né, gente? Olha, gente. A macaxeira tá... Peraí, olha isso, gente. Então, façam assim, tá? É bem melhor. Você lava a macaxeira, lava a batata doce. Aí, você coloca assim. Na cusquiseira, gente. No vapor. É muito mais prático. Olha isso, tá derretendo. É muito mais prático. Muito mais fácil, né, gente? Claro, tem uns que demoram, né? As que ficam em cima. Elas demoram mais. Ó. Mais as outras que ficam embaixo. Rapidinho. Ó isso, minha gente. Ó isso, ó. Desmanchando, galera. Gente. Ó. Ai. Tá quente. Lógico, né, cara? Tá quente. Desmanchando. Ó, pessoal. Agora, eu deixei só essas três aqui pra que o Zé amarrou um pouquinho. Gente, muito prático, né? Muito prático. Olha só. Ai, que delícia! Isso! Olha esse vaporzinho. Ó. Olha isso, gente. Quer dar arroz, né? Hã? Quer dar arroz? Resistir, vou comer aqui um pedacinho. Tomei quente. Margarina, gente. Ai, que delícia. Eu gosto é quente, gente. Eu gosto é quente mesmo. E você, eu mandei o outro lado. Gosto é quente, galera. Delícia aqui, ó. Olha só, gente. O quê? Vamos. Tomei quente. Tomei quente. Tomei quente. Tomei quente. Gente, ó Já fiz o almoço Vou colocar aqui pros meninos Amanhã tá partindo ali o peixe, gente Tira esse cachorro daí, vai Ela tá partindo, gente, no chão Porque ele é duro Ele é duro e a... Meu Deus, já foi minha faca E a pia tá pra quebrar Né, então eu disse Não, mãe, parte no chão, mas tá em cima da sacola, ó Tira, Kiara, olha aí, gente Tira, Kiara, sai, Kiara Olha aí, ó Olha aí Mas tá dentro da sacola, tá, gente? Não tá no chão, não Acho que eu vou assar um pato e cozinhar outro, né? Não Não tá no chão, não tem coisa 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 Como é o nome desse peixe aí? Uma parte E a pia que uma que você pedia? É... Não, não É o pilato Qual é a diferença aí? Eu vou checar Não, porque o pilato é o que o povo... Assim, é o que o povo cria Esse é o que o povo cria de reservatório Esse aqui não Direto do rio É O que mais você compra o meu pedido, você deixa aí? Deixa descongelar, vai pizar nas escamas, ó Tá bonito Ó, já pegou a água 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 Música Ai gente, tão bom esse momento né, entre mãe e filha, esse laço gente, olha, digam com vocês, não percam tempo com briga, não percam tempo gente, com discussões, quando for pra se calar, se calem, é melhor você ter paz do que você ter razão, tá? Eu digo isso gente, porque hoje em dia a gente é difícil de ver família unida, de ver família uma na cara da outra, né? Eu tenho a minha irmã gente, que sempre quando a gente pode, a gente tá tudo junto, vocês veem aí né, a gente sempre tá tudo junto. A gente discute, às vezes, porque opiniões são diferentes né, mas a gente tem que ter o respeito, o amor, a gente tem que ficar. Tá aqui assim, já mostrei várias vezes pra vocês, a minha família aqui em casa né pessoal? Gente, olha só, pós-almoço, aqui já tá sol, aí eu coloquei né, o guarda-chuva aqui ó, aqui tá limpinho, ali vem pano de chão, lá fora também. Lavei aqui, é onde a minha mãe compartilhou o peixe, e aqui gente ó, limpei o fogão, fastei, limpei ali atrás, lavei a louça, e olha só o que a filha faz. Olha isso, o que a filha faz gente, Joyce tem prato dentro do teu quarto? Tem não mãe, não tem, olha aqui. Olha aqui mulher, se não tinha, tem né? Deixa isso aqui que eu vou usar no peixe mais tarde gente, ó, minha mãe partiu o peixe todinho, só falta lavar e tirar essas escamas. Olha a grossura desse peixe, minha gente, olha a grossura desse peixe. Aí eu fechei aqui uma das moscas, vou botar essa aqui aqui em cima, pras moscas não, né? Vou botar essa mão pra dormir agora gente, vou encerrar esse vídeo. Aí depois eu guardo essa louça, depois quando eu sou mal a dormir né? Aí vão preparar o meu peixe, que vai ser no outro vídeo, e eu peço a vocês. Gente, em nome de Jesus, me ajuda amiga, amigo, amigos, me ajuda lá no outro canal, tá? Eu vou colocar esse vídeo, o vídeo do peixe vai no outro canal. Então, peço a vocês que me ajudem, tá bom? Eu acho que o vídeo do peixe vai amanhã na quinta-feira, porque eu vou terminar ele muito tarde. Então, ele vai na quinta-feira, eu vou colocar o link pra vocês na comunidade. Gente, quem não é inscrito de lá, se inscreve amiga, se inscreve lá pra me ajudar, tá bom meu povo, minha pova? É isso minha gente, o sol daqueles. Ó, cozinha toda limpinha, tá vendo, ó? Limpei tudo aqui. O pano daqui eu botei pra lavar. Eu tô suada, gente, ó. Ó. Tô toda suada, porque tá muito quente aqui, minha gente. Você não tem noção. Não tá quente, tá abafado. Abafado. Então, é isso, gente. Vou botar sombra pra dormir. E depois eu venho pra gravar outro vlog. E esse vlog vai hoje mesmo no canal. Beijo. Fiquei com Deus. Espero que vocês tenham gostado da minha rotina. Minha nova rotina, né, gente? Que tá completamente diferente da outra. Que era quando vocês me conheceram, né? No início do canal. Beijo. Vou filmar pra escola agora. Se arrumando. E é isso. Tchau.